E agora, eu quero agradecer a todos os santos e a gente sabe que eu estou conhecendo o Kalachá, a Nando Eberêa, que é o São Paulo e 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 o São Paulo. E agora, eu quero agradecer a todos os santos e a gente sabe que eu estou conhecendo o Kalachá, e agora, eu quero agradecer a todos os santos e a gente sabe que eu estou conhecendo o Kalachá, e agora, eu quero agradecer a todos os santos e todos os santos e a gente sabe que eu estou conhecendo o Kalachá, e agora, eu quero agradecer a todos os santos e a gente sabe que eu estou conhecendo o Kalachá, falam que não parecia o homem que trabalha com eles mas Leonidas anda, estao anúncio e de tudo é uma coisa não sabe? aggio e de tudo isso a gente faz não precisa de tudo isso 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 por isso, os outros jogos estão abandonados, eles dizem que até mesmo isso. Vocês dizem que resultados giving na sorte com wakes oUNG geolha nesse evento. In器ia! No solo, você não conseguiu se hitting ninguém e ouvir desde isso. E aí E aí E aí o reconhecido com toda a cultura deles do Face AMO os outros pontos Grossos temas Do ontem os outros pontos A coisa é graduada Desde em recato Há quando você consulta ou agora, quero saber quais saem aqui no país acaba de contar essa situação E, rap ... ... ... ... ... ... Do aproprio. Quando o prolonga depressão muda, se vamos ter muito tempo até o primeiro idio da paz. A gente, Fui que ele fez isso. Quando ele fez isso, ele fez isso. Ele fez isso. Ele fez isso. Diferente ao longo da noite. Diferente naquilo. Ela fazia as pacificas, que ela também fazia uma pena. eu não quero fazer isso eu não estou a vindo eu não eu quero que isso eu estou a vindo no momento no momento no momento eu estou aqui é o fato não fica você vai não fica não fica você não vai não fica E aí Amém. Por isso que nós vamos nessa aventura, eu consigo agora. Agora, a gente já está e a vida demoração. A gente já está fazendo isso aí. A gente já está fazendo isso aí. Então, a gente já está fazendo isso aí. Obrigado.